Pouco menos de 10 dias foi tempo suficiente para a nova diretoria do 13 saber a real situação do clube. O presidente Olavo Rodrigues concedeu uma entrevista coletiva, onde apresentou uma dívida milionária. Soma-se até agora a dívida do 13, até agora, porque muitas outras coisas haverão de aparecer. R$ 15.363.489,07 até agora catalogados pelo nosso departamento jurídico e através dos demais participantes das comissões que estão levantando os dados sobre o passivo global que o 13 tem. Esse montante se refere a questões trabalhistas, cíveis, dívidas com fornecedores, salários atrasados, aluguéis de imóveis, dentre outros. O estádio Presidente Vargas está com fornecimento de água suspenso. O clube tem pendências também com a fornecedora de material esportivo. Nós temos uma parceria com a Carilu, a empresa que veste o 13. E olha que problema grave nós temos agora. Vou dizer aos senhores da empresa, não é vergonha dizer. Não tem sequer material para apresentar na chegada dos atletas, para treinamento. Nada. E a empresa fornecedora do 13 conversou comigo há poucos instantes, dentro dessa entrevista. O 13 deve, parece uma piada, ao invés dela dever ao 13, nós devemos a ela R$ 64 mil. Uma saída inicial seria a parceria com uma empresa do ramo de criptomoedas. Mas, de acordo com Olavo, o contrato de parceria proposto trazia termos considerados de risco para o clube. A proposta era um investidor internacional com um clube empresa. O clube era a patrocinense de Minas Gerais. A empresa é a empresa de Moncash, uma empresa de criptomoedas, que queria vir para o 13, numa parceria, bancava tudo, pagava o salário da Folha Global, pagava todas as despesas do 13. Entretanto, tinha uma coisa que era realmente a se pensar. Eles queriam trazer um time completo, um time completo, com treinador, com preparador físico, treinador de goleiro, supervisor, massagente, tudo, tudo, tudo. E o 13 sequer poderia botar, colocar os seus profissionais junto com essa comissão. Isso significava a perda de autonomia administrativa. O controle não seria do 13, o controle seria da empresa. O clube terá uma reunião nesta quinta-feira com representantes do Tribunal de Justiça da Paraíba na tentativa de acordos. Também está prevista uma boa novidade em termos de futebol. Amanhã devo estar anunciando a nova comissão técnica do 13, para que possamos iniciar a montagem do time que já está sendo trabalhado. Não poderia adiantar, sei que foi uma ansiedade muito grande de vocês da imprensa. Todos os dias eu recebi a ligação de todos os órgãos da imprensa. Olá, você vai anunciar a comissão técnica quando? No momento certo, eu haveria denunciado.